A Pedra Furada fica localizada entre os sítios Pedra d'água e Saco da Serra. Seu cume fica um pouco mais de 700 metros acima do nível do mar, sendo um ambiente propício para os amantes do ecoturismo e esportes de escalada, como o rapel. Onde seus praticantes têm um espaço privilegiado dos paredões e fendas formadas na pedra. Não poderíamos deixar de visitar esse espaço, que enaltece a gastronomia do Cariri Paraibano, com deliciosas comidas feitas no fogão à lenha, como a tradicional galinha de capoeira. Este local tornou-se parada obrigatória para os visitantes da Pedra Furada. A Pedra Furada A Pedra Furada A CIDADE NO BRASIL